Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar. Todo mundo tá difícil, quando para de cantar. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar. Todo mundo tá difícil, quando para de cantar. Vazendo em palmas, não grita! Levanta a mão passando energia Batei no palma Meu rito Levanta a mão passando Eu quero ver Levanta a mão E vou lançando, balançando a música Eu quero ver Eu tô feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo feliz Todo mundo feliz Quando for a vida Todo mundo feliz Todo mundo feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo feliz Todo mundo feliz Todo mundo feliz Mas eu falo de cantar Batei no palma Dalvindo Levanta a mão passando Batei no palma Dalvindo Embalançando, balançando a música Eu quero ver Todo mundo feliz São a cabeça Ficou Calma E vou lançando Eu quero ver Batei no palma E vou lançando Então E aí Música Marulho aí! O nosso amigo Manoel Luiz Roques Gaia onde se encontra! Alô Gaia! É a pampa da Ponteia dando seu show para o bairro! Agora descemos a Porta Gaia pelo apoio e pelo incentivo! Aê! É o Gaia! É o Gaia! Maior chefe da Vitoral Santista! É a pampa da Ponteia o ganagiano! Associação Atlética Porto Presta no seu centenário! Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Passou aqui o... Ouvira-vira quero, que quem vai virar? Tente a ropera, balança Vá virar, vira, quero ver que já virou Boa a entrega, úis o enderminato Bé virar, vira, vira, quero ver que já virou Tente a ropera, balança Vá virar, vira, quero ver que já virou Bió af thin E a however ver que já virou Bé virar cochopa Bé virar, bê virar, não é o desafio Teus soldadores, altos do povo Tu já vai fora, se amistar bateu no choro Glorei porque são os caras de manzinha Não tem igual, faz igual a todos, faziação Falta com quebra do meu coração A convidada para a Maria Liberdade, de novo é a vida aqui de fora Mas a universidade e belestais É que nós vamos comer esse mesmo E eu vou pé a ver a doce Nas tuas coras, nas tuas coras Mas eu não vi a desigar o mal Vou vir a vir até o fim de zanquear Eu vou pé a balançar Vou vir a vir até o fim de jantinho Porque já tem o eterno Vou vir a vir, vou vir a vir até o fim de zanquear Eu vou pé a balançar Vou vir a vir até o fim de jantinho Vou vir a vir até o fim de jantinho Eu, meus fundadores Tão tudo louco Tão choro agora Se avistava o teu futuro lá Glorei porque você é um cenário de magia Não tem igual Fazer as mãos, faziação A portuguesa do meu coração Aos que você ficou na varia Naquelas tardes Chegou na varia E a saudia Na arte de morra Casar em fãs, faziação Cheguei pra chufa A savas cemouros As filhas Foram adultenos Seus fundadores Mas tudo louco Tu já pra fora Se avistava o teu futuro lá Glorei porque você é um cenário de magia Não tem igual Fazer aos todos vacinação A portuguesa do meu coração Aos demônios de Dona Maria Naquelas tardes, eu não verás Que nostalgia, que aqui de bola Faz a lembrança de ver e faz É se nosso com merecimento Que eu comei a doce A tua placa é um super natural Passando vira nesse carnaval Vira, vira, quero ver quem vai virar Vem pra ponte a balançar Vira, vira, quero ver quem já virou O que já virou é terra Vira, 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 quero ver quem vai virar Vem pra ponte a balançar Vira, vira, quero ver quem já virou Vira, 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 quero ver quem já virou Uma luz azul envia, ouve mesaios e um beijo de farolha E os exercícios lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Andados desde em panela, irão ser para Itabarantá Conta o segundo suficiente, nas ruas abertas, tira o pé do chão Pois deixei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim Assim, assim, explodindo os sete mares, na verdade eu sou assim Pois deixei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim O pé do chão, pois deixei, quero ficar bem à vontade, na verdade Ô Teteão, ô Teteão, cadê a água? Cadê a água, Teteão? É, é, é Ô se enganou meu fim, podem sintonificar Eu estou fervendo Ele pode me tirar seu time de campo Meu coração é do tamanho de Otebi E quais a você eu já corri mais de cem Pode me contar que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sovendo Hoje não tem bem, hoje não tem que eu estou bebendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sovendo Hoje não tem bem, hoje não tem que eu estou bebendo Hoje não tem que eu estou bebendo Pode ficar de que eu estou bebendo Pode ficar de que eu estou bebendo Pode ficar de que eu estou bebendo Sega assim, sega assim, sega assim Alô magia, pode seguir Amor, fica sozinho, tá calor E se me entende, por favor Se eu sou do jeito que eu sou Se você me der pra mim, eu vou Se você me der pra mim, eu vou Eu vou Amor, fica sozinho, tá calor Se eu sou do jeito que eu sou Se você me der pra mim, eu vou Se você me der pra mim, eu vou Eu vou Amor, eu gosto tanto de sentir o teu calor E se eu ser contigo no meu poder, eu vou É bom demais, amor, sentir o teu carinho Mas não, não me deixe sozinho E eu sou filha louca Quando eu pego com folha, eu toco pastinho Aí tem que ir na boca A gente tá cantando É bom demais, amor, sim Alô, camarote, alô, camarote Alô, camarote Eu sou do jeito que eu sou E você me der pra mim, eu vou E você me der pra mim, eu vou Eu vou Amor, eu gosto tanto de sentir Eu vou Ouro, um país oficial, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que bem-beleza O primeiro, o primeiro, o primeiro Tem carnaval, tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um pouco de violão São Flamengo, tem um barriga chamada Tereza São Flamengo, tem um barriga chamada Tereza As flamengo, as flamengo Ouro, um país oficial, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Ouro, um país oficial, abençoado por Deus Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um pouco de violão São Flamengo, tem um barriga chamada Tereza São Flamengo, tem um barriga chamada Tereza Segundinho, segundinho! É São Pedro, São Pedro A sobrancelha fez viver Mas assim fez em carnaval, todos os seus amigos Mudaram, tem um barriga chamada Tereza Ouro, um país oficial, abençoado por Deus Eu tenho um barriga chamada Tereza Eu tenho um barriga chamada Tereza Eu tenho um barriga chamada Tereza A sua dança é um beijo livre Mas assim tem que ficar com os pensadores Eu vou pagar e nunca te aperta, nunca me respeita Essa é a razão da simpatia do vermelho No almoço e da alegria Tira o pé do chão, meu fórum Um país oficial Abençoe por Deus E o bonito por nada Mas que beleza Abenço por Deus Abenço por Deus Abenço por Deus Abenço por Deus E a Superлемo Abenço por Deus Eu sou que insistir Abenço por Deus Eu soube Eu souber Abenço por Deus É que eu sou malandro, mas eu creio Criar no morro, não sou eu Se não há perdida, dentro do meu sangue dá pra ter O cano vai, é que eu sou o que eu sou É que eu sou malandro, mas eu creio Criar no morro, não sou eu Se não há perdida, é não dançando a beber O cano vai, é que eu sou Valorier, valorier, eu te peço Pra meu corpo viver, me dê licença Eu sou da lua e a lua me chamou Eu senti meu chapéu, porque a noite eu sou Do corpo, sobre as estrelas E minha velha, é o meu bisco A noite eu sei da lua e a lua e a lua A lua e a lua e a lua e o colô do pé Assim me derramou A lua e 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 minha velha, é que eu sou o que eu sou Vira o sorte, vira o mundo Falando, deixa a fé E graça, não sou eu Fazer o amor do samba O samba, não adianta Eu vou cantar, dia a dia Vale, vale Enfia a filosofia Nos braços da mãe Me deixa, me deixe lembrar Eu vou Lugar cruz e me ama Chegou, o valeu dá só pra lá Quem me protege, não dorme Eu santo é forte É quem me guia Na luta dos caras manhãs O brisa de um branche Sabe um pouco de fé Me dê licença Eu santo a rua e a lua me chamou Me senti de meu chão O meio da noite eu sou Nos blocos Me voando o pé Assim me deu amor Me passam salhas O pé de sala Mas quase quase É o filho da sorte Eu sou Eu sou o meu povo Gira sorte, gira fundo Falando, deixa girar Me das cartas sou eu Pode alcançar É o filho da sorte Eu sou Eu sou o meu povo Gira sorte, gira fundo Falando, deixa girar Me das cartas sou eu Pode alcançar Eu sou o meu povo Eu sou o meu povo Eu sou o meu povo Eu vou cantar Dia a dia Bora e vai Você viu o meu povo Essa revista Mano é o meu povo Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Com limite Com limite Com limite Se inscreve Se inscreve Não Se inscreve Não ias Antes de conversar, eu queria muito barulho, muito barulho pra bateria, muito barulho pra bateria, aí! Quando você ouvir a melodia, imitar a nossa alegria, no coração ao que ele torna Quando, ao revivir a do seu porim, você vier cantando assim, quero sambar, sambar, sambar É a melodia que eu samba, quem vai ficar a gente clama, quem faz o povo pra ouçar? Quando, ao revivir a do seu porim, você vier cantando assim, meu amor, mas a missão quando o meu assalto vai dar licença E mais quando, quando, você ouvir a melodia, imitar a nossa alegria, no coração ao que ele torna Quando, ao revivir a do seu porim, você vier cantando assim, meu amor, sambar, sambar, sambar Quando, ao revivir a do seu porim, você vier cantando assim, meu amor, mas a missão quando o meu assalto vai dar licença A melhor dia do que eu sou E vai vir pra gente pra falar E faz o corpo pra você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você gritar bem alto Meu amor Abençoa no sol Oi, dá licença Deixa de jovem passar Eu quero ouvir você gritar bem alto Eu quero ouvir você gritar bem alto Oi, dá licença Deixa de jovem passar Oi, dá licença Deixa de jovem passar Oi, dá licença Deixa de jovem O tom, o tom, o tom, o tom O tom, o tom, o tom Oi, garzinha pra cima O tom, o tom, o tom, o tom O tom, o tom, o tom, o tom, o tom Eu quero ouvir mais bons O tom, o tom, o tom Eu não tô vendo nada O tom, o tom, o tom Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pedir pra você voltar Oi, dá licença O tom, o tom, o tom, o tom Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Me ajum integrar Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. É isso? É isso, corujão! Eu te amo, eu te amo. É o seguinte, eu te amo. Tira o pé do chão, vem, vem, vem! Você pode ver, que ele espera, pode me descerra, pode me ver a sua rirada, pode me ver a canta. Quando a gente ama, não precisa de dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer De jeito ou maneira, não quero dinheiro Amor sincero, eu me sinto e espero Não quero dinheiro, só se quer amar Te espero para ver se você vem Eu não te toco nessa vida por mim Porque eu te amo, vocês! Muito bem, muito bem, falo pra vocês Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz não seja mais por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vem, vem, vem! Quando a gente ama, não precisa de dinheiro A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver Quando a gente ama, não precisa de dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro Não precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro Mas pra te ver sorrindo, não precisa de dinheiro O que é esse gente? Vamos juntos! Tudo com vocês agora! Tchau, tchau, tchau! O que é bom, gente? Falco lá, cerveja gelada Veja emprestada a associação atlética portuguesa no seu centenário. A Música da Pompeia agradece a todos aqueles que ajudaram o desfile da banda, a patrocinadores, amigos, todos aqueles que abraçaram a banda da Pompeia 2018. Alô, Mano Soares, obrigado. Vitor de Souza, obrigado. Gente que ajudou a banda da Pompeia. E os parcos dela, os parcos dela da sequência ao Carnaval, a banda de Muzela. O Carnaval não acabou na banda da Pompeia, agora os parcos dela. A Muzela, o Carnaval não acabou na banda da Pompeia, agora os parcos dela. A Muzela, o Carnaval não acabou na banda da Pompeia, agora os parcos dela. A Muzela, o Carnaval não acabou na banda da Pompeia, agora os parcos dela. Cachosa vem do lado, vique, e água vem do rio, vique, 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 vique Pode me tocar tudo na vida Na rua, beijar Pode me tocar, não sei Tudo mais não foi só no canto Pode me tocar E a visão daí Isso é uma bela a fugaça A bandeira que me falte Abra, abra, abra Abra, 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 abra Abra, 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 abra A sucessão agradece ao presidente Roberto Cicela Pela recepção, pela homenagem Oscar Cucela